Eu vim aqui pra ser aplaudido E quem falou que eu vim aqui pra ser ovacionado E quem falou que eu estou procurando plateia E quem falou que eu só tô preocupado com a minha agenda de amanhã O meu negócio é com Deus, amanhã é outro dia O negócio é agora, é hoje Põe tua casa em ordem, organiza tua vida Arrependa do teu pecado, desce na olaria Pede perdão a Deus enquanto é tempo Porque senão a casa vai cair Vai cair Olha pra cá, crente rebelde Olha o tamanhozinho da saia Olha o tamanhozinho do salto A subir nas escadas da igreja Cuidado, irmãos Faça como Neemias Tampe a brecha, suba o muro Restaure a porta Fortaleça os pontos e coloque a guarda Não deixe Jezabel entrar Porque se ela entrar vai acabar com a doutrina Vai acabar com a santidade Vai acabar com a pureza Mas Jeová vai passar fogo nela hoje Queima Você vai ter pavor de mim Você não vai querer nem ouvir meu respeito mais E sabe o que dói em mim? Quando eu vejo essas moças de perna de fora Tá mancão, colorido Eu falo, meu Deus, segura ela Ela tá achando que vai casar mostrando a perna Liberta ela, Jesus Salva ela de novo É moça Ensina pra ela Mas o que dói mais em mim é quando eu vejo mulher casada Andando com a perna de fora Não grita não, escuta aí E eu pergunto, onde é que tá o homem dessa casa? Cadê o sacerdote desse lar? Cadê o líder dessa casa? Que a mulher tá andando pelada Segura, não grita não, santa Segura aí Talvez você vai falar, muda o voo pra ir embora Talvez você vai falar, some com esse crioulo daqui O que dói em mim é ver a mulher casada sentando Isso aqui dela tudo de fora E eu digo, Jesus, salva o marido dela Mostra pra ele que a vinha dele tá exposta Mostra pra ele que tem que ter espelho em casa E tem que ter sacerdote pra colocar ordem na casa Salva ele, Jeová!